E estão acabando com a vida do Ramon Infelizmente é isso que uma parte da internet vem fazendo E eu realmente tenho medo da onde isso vai chegar Pra quem não me conhece, eu sou o Tio San, um contador de casos da internet E sejam todos muito bem-vindos ao triste caso de um hate que está passando dos limites De uma forma totalmente resumida Ramon Vitor é um TikToker que ficou famoso por conta do seu jeito simples e da sua felicidade e alegria nos vídeos Mais de 11 milhões de seguidores no TikTok ele conseguiu alcançar E com isso, infelizmente, ele atraiu também muitos haters E é exatamente sobre os haters o problema Como Ramon sempre foi muito espontâneo, alegre e divertido Começaram a atacar principalmente a aparência e também a voz do Ramon Porque assim, iria afetar diretamente no ânimo dele Porque era o ânimo dele, a alegria dele que perturba muita gente E infelizmente, conseguiram fazer isso com ele No dia 23 de agosto de 2022 Foi um dos primeiros pontos onde o Ramon se soltou e contou um pouco dos problemas que estava passando Lembra dos doguinho que tem onde eu trabalho? Pois é, hoje me falaram que os três tinham desaparecido E mesmo eu não sendo dono, eu gosto demais deles Eu vejo com uma certa frequência e a gente acaba se apegando Então eu já comecei a postar pra ver se alguém aqui da minha cidade tinha visto ou achado Coloquei as fotinhas deles, pontos de referência de onde eles estavam antes deles sumirem Aí começaram a falar que tinham achado Aí eu todo desesperado, querendo saber onde é que estavam os cachorros Perguntavam onde era e a pessoa me falava isso E só ia falar onde ele está se eu fizesse não sei o que, não sei o que A moça falando que estava com ela, dizendo pra eu ir lá buscar E eu desesperado, ligando pra pessoa e depois ela falava que era mentira E pior que não foi uma, foram várias Nessas que eu ia descobrindo que era mentira, eu comecei a passar mal E não deu, eu só comecei a chorar, pedi pro pessoal parar de fazer isso Só que em seguida começaram a me marcar num vídeo no TikTok Aí eu fui ver, era uma menina falando que eu fazia isso Pra as pessoas sentirem dó de mim E que eu estava me vitimizando até por causa que o cachorro tinha sumido Aí pra piorar, ontem eu vi um vídeo que reagiram mesmo O cara falando que não gostava do meu trejeito Porque eu me mexia e me contorcia muito na frente da câmera No caso aí, esses negócios assim que eu gosto de fazer, sabe Apesar de todos os comentários estarem falando que aquele era mentira E nada a ver aquilo que só estava sendo eu Eu fiquei muito triste, eu não imaginava real que alguém cogitava isso, sabe Tem noção que atacaram ele pela forma na qual ele se mexia Dentre os outros problemas, é claro Mas conseguiram problematizar o jeito que ele se expressa Que ele se movimenta Tipo, só que fica pior De 2022 pra cá, o Ramon, ele tentou seguir a sua vida normalmente Mais fama ele adquiriu Porque consequentemente, quando uma pessoa é boa Ele tem o reconhecimento que merece E ele vai conseguir mais fama Porque os vídeos são bons, são engraçados Enfim, ele chegou num ponto tão massa Que ele ganhou um prêmio do próprio TikTok TikTok Awards, melhores criadores Eu não sei muito bem ao certo Não manjo muito bem de TikTok Mas que ele ganhou, ele ganhou porque ele merece Porque ele é bom Só que com isso, também veio decepções E ele percebeu que o mundo de influenciadores Não é dos mais verdadeiros do mundo, não Olha, também tem uma parte que não dá pra acreditar Teve gente que eu falei que era fã A pessoa simplesmente cagou e virou as costas Via amigo meu me tratando que nem um lixo Só porque estava do lado de outras pessoas Até gente que eu jurava que era humilde Mas só aceitou gravar comigo depois de eu ter aberto meu perfil E mostrado quantos vídeos alcança E nesse nível mesmo E é doido porque eu tinha uma noção mais ou menos Porque eu gravo vídeo há bastante tempo Mas tipo, tudo isso e mais um pouco no mesmo dia É diferente e eu falo pra você que eu fiquei um pouco triste São as coisas que não faz sentido E só confirmou que a melhor coisa que eu fiz na vida Foi ter me afastado de tudo isso Depois desse prêmio, ele se preparou E conseguiu fazer uma viagem dos sonhos Ele foi pro Canadá E de novo, as coisas começaram a ficar bem ruins Muitos ataques, problemas familiares e pessoais Ele também enfrentou nessa viagem em estilo sonhos E mano, o próprio, ele tava se afastando da internet E no Instagram, ele deixou pros fãs de verdade Alguns vídeos que dava pra ver que não tava tudo bem Mas de verdade, quem tiver mandando energia negativa Já chegou aqui E já deu Não tinha motivo pra dar E deu tudo errado Tudo, tudo, tudo Por pouco a gente não ficou na rua Por pouco a gente não ficou na rua Sinceramente, de coração aberto É muito estranho Porque eu sinto que esse sentimento Eu sinto que não é meu Não sou eu isso Do fundo do meu coração Eu sinto aqui, ó Eu não sou uma pessoa triste, sabe? Tipo Eu não sou assim A viagem chegou ao fim E depois da viagem em si O Ramon simplesmente sumiu da internet E no dia 24 de fevereiro desse ano De 2023 Um amigo, barrio irmão Do Ramon, que se chama Lusca Ele publicou um vídeo muito sério Muito pesado Explicando tudo o que tinha acontecido E esse vídeo é a prova real Que a internet e os problemas dele Infelizmente, tá acabando com a vida do Ramon Eu sou basicamente o irmão mais velho do Ramon Então, tipo, foi o momento que eu falei Meu amigo está precisando da minha ajuda Então, eu dediquei tempo A tentar ajudar ele O seguinte Ramon está com uma depressão fortíssima Não é o que eu estou falando Não é um machismo, não Ele foi diagnosticado Vou falar agora o quanto Alguns de vocês Têm culpa disso, tá? O sonho do Ramon sempre foi Crescer na internet Trabalhar com isso Pra conquistar as coisas dele Depois que isso começou a acontecer Começaram a vir muitos comentários negativos E falando Tu perdeu a essência Ai, não é a mesma pessoa O Ramon não está mal de agora, não Ele começou a ficar mal Lá em novembro Só que ele veio carregando Carregando Final do ano passado Pra começo do ano Ele sentiu o peso de tudo Eu mesmo já presenciei Muita coisa que eu acho muito zoado Que faz em relação ao moleque Uns tempos pra cá Começaram a atacar muito A aparência dele Vários comentários bizarros E gordofóbicos Até na rua Já pararam ele E falaram sobre isso Sobre, tipo Nossa, tu está engordando É gente tentando se aproveitar A qualquer custo Já apareceu gente lá na porta dele Pedindo dinheiro Ai resolveram criar Uma trend aqui Que basicamente era Pessoas feias do TikTok Que eu pegaria E começaram a atacar Ramon Nesses vídeos A internet Ela é cruel, véi Parece que uma parcela dela Só se sente bem e feliz Quando conseguem humilhar E rebaixar as outras pessoas Tem noção Que fizeram a porra De uma trend Só pra falar Que ele era feio, mano E ai conseguiram deixar o Ramon Com uma depressão profunda Estão felizes disso? Porque porra Vai tomar no... Eu procurei mais algumas informações Sobre o Ramon Só que realmente está difícil E hoje No dia 28 de fevereiro O próprio Ramon Postou stories No Instagram Dizendo Muito obrigado A todas as mensagens Eu estou me tratando Pra sair dessa Mas tem sido Dias difíceis Se eu conseguir postar isso É porque eu estou melhorando Tenho muito medo De publicar qualquer coisa Estou em acompanhamento Com terapeuta E psiquiatra Diariamente A coisa que eu mais queria Era estar bem E postando Todos os dias Como eu sempre fiz Mas não estou conseguindo Nem fazer coisas básicas E também não quero Ouvir falar De coisas trichas Vou começar Com a medicação Espero que isso Faça eu ter ânimo E volte pra cá Porque eu amava muito Estar aqui Desculpa Caso não tenha entendido Alguma coisa Minha cabeça está Um pouco conturbada Amo vocês E aí embaixo Tem uma foto dele Meio chorando Meio triste E eu não sei ao certo Felizmente O Ramon Pelo visto Ele decidiu Se cuidar E é exatamente Isso que ele tem Que fazer Pois quando ele Se sentir bem Conseguir ter a mente Um pouco mais Forte Pra não deixar Os haters Entrarem na cabeça Dele Os fãs Vai estar aguardando Ansiosamente Pela volta dele Que ele é bom Porque ele realmente Tem pessoas Que gostam dele Em relação aos haters É muito difícil Eu vir aqui Falar que vão parar Porque eu sei muito bem Que não vão E o Ramon Ele precisa Rapidamente Se blindar psicologicamente Eu espero Do fundo do meu coração Que o Ramon Consiga sair dessa Que ele consiga Vencer todos esses problemas Que ele realmente Dê um tempo de internet Que ele cuida Da própria mente Porque mano A internet é cruel A internet acaba com a gente Eu realmente Entendo bem disso Porque hate Xingamento Ataque É a coisa que eu mais recebo Na internet E eu sei bem Como a minha cabeça É fodida E é basicamente Esse o caso de hoje Um caso triste Que algumas pessoas Acham engraçado Só que infelizmente Pra quem é Criador de conteúdo Cada vez Esse tipo de coisa Vem ficando normal Sendo que não era Pra ser assim O Ramon Ele precisa de ajuda E precisa ser ajudado Mas quem deveria mudar São esses haters Desgraçados Amor Exigo Não é Obrigado.